A prefeita de Itatuí, Maria José Vieira de Camargo, recebeu na noite de terça-feira o prêmio Mário Covas, Sebrae Prefeito Empreendedor. A premiação foi na categoria Políticas Públicas para o Desenvolvimento de Pequenos Negócios. O evento de premiação foi no Memorial da América Latina e reuniu prefeitos de todo o país. Neste ano receberam o prêmio apenas as cidades que implantaram projetos com resultados comprovados de estímulo ao surgimento e desenvolvimento de pequenos negócios. O prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor é um reconhecimento aos esforços da prefeita em profissionalizar a Feira do Doce, dando atendimento especializado e diferenciado ao microempreendedor, através da sala do empreendedor municipal lá na prefeitura. Legenda Adriana Zanotto